Fala galera! Nesse vídeo quero mostrar pra vocês um pouco mais da guarda gola e manga. Então, quem gostar de fazer guarda-aranha e guarda aberta, esse vídeo vai ser muito interessante pra vocês. Estou aqui com meu parceiro Vini, ele vai me ajudar hoje no vídeo. Então a ideia aqui é a gente mostrar uma visão geral, algumas raspagens e algumas finalizações. Vamos lá! Então a primeira coisa que a gente precisa entender aqui é como é que a gente vai chegar até essa guarda gola e manga, né? Geralmente você inicia ela partindo aqui da guarda-aranha, quando você está dominando as duas mangas do adversário e os dois pés no bíceps. E aí eu vou fazer o movimento de esticar uma perna e trazer a outra pra próxima do meu peito. Vou estourar a pegada. E esse meu pé aqui agora que está livre, eu vou colocar ele ou na adela riva, mas sem soltar o braço do meu oponente, ou eu coloco ele no quadril. A minha outra mão que está controlando aqui o braço, ela vai fazer a troca pra gola do Vini. Então agora aqui está caracterizado a posição da gola e manga, onde eu estou com o braço dele e a gola do mesmo lado, tudo do lado de cá. E a perna, como eu falei, ou pode ser aqui ou pode ser na adela riva. Beleza? Uma outra situação que a gente chega muito nessa guarda. Eu estou aqui, por exemplo, fazendo a guarda dela riva direto e já estou com a mão na gola. Estou tentando aqui desequilibrar o Vini, mas ele está com uma boa base. E aí eu vou preferir trocar da dela riva pra manga dele. Então eu solto o pé dele, estoura a pegada e posso voltar pra cá ou pra cá. E já faço lá o pé no bíceps. Mais uma aqui situação, vamos ver. O Vini vem pra passagem de guarda cruzando o joelho. Vai lá, Vini. E aí o que a gente faz? A gente vai bloquear, pra não deixar ele chegar perto. Eu faço uma pegada na gola dele, pra evitar ele colar, né? E a minha outra mão aqui já vai vir dominando o braço. Eu vou colocar o joelho agora no escudo, né? Vou tentar criar esse espaço, jogando a minha cabeça pra longe e empurrando ele pra trás. Com o meu joelho que está no peito e o gancho. Pisei, quando eu volto, ó, onde é que eu tô? Tô de novo na guarda golimana. Então essas aqui são algumas possíveis entradas aí que vocês podem estar fazendo partindo dessa guarda aberta, né? Chegando na golimana. Agora vamos entender aqui um pouco da dinâmica da posição. A ideia aqui, galera, é o nunca permitir que o meu adversário estoure essa pegada. Então, por exemplo, meu pé tá lá no bíceps dele, certo? Ele vai conseguir girar a mão e vai chegar aqui, ó. Ele só pode chegar com uma mão. Essa mão aqui agora, eu vou estar segurando com muita firmeza, certo? E aí, antes que ele consiga chegar, eu vou pisar de novo e tirar, ó. Certo? E às vezes ele tá aqui, ele consegue vir pra cá. E enquanto ele tá girando lá, eu forço e já tento tirar de novo. Então essa minha mão, ela é obrigatória tá aqui na gola, sempre quebrando a postura dele. Porque se o Vini faz postura, não tem mais guarda-gola e manga. Porque agora é muito fácil pra ele girar a mão. Vai lá, Vini. E ele sai. Então, obrigatoriamente, essa mão precisa estar aqui, certo? Um. O meu gancho agora... Vem um pouquinho mais cá. O meu gancho agora, ó. Ele controla o braço dele sem a necessidade de eu estar segurando lá, ó. Então, quanto mais tração eu faço da cabeça dele pra baixo, mais firme o meu pé fica no bíceps. O Vini fica girando. Vai lá, Vini. Aí eu, ó, fico colocando o meu tornozeiro na costela dele. Tô lá. Enquanto ele tá nessa briga, a gente tem algumas opções pra finalizar ou raspar. Então a primeira ideia é essa. Essa mão nunca vai perder. Você sempre tem que tá separando as mãos do seu adversário. Então quanto mais fechado ele ficar, pior pra mim. Quanto mais aberto os braços dele ficarem, melhor. Ó, vamos ver agora primeiro as raspagens. Ó, raspagem bem simples aqui, ó. Eu vou manter o meu pé na dela arriba, certo? E agora o meu pé que tá no bíceps do Vini, eu vou fazer agora um desequilíbrio. Eu vou tirar daqui e vou pisar bem na coxa dele. Tem que ser um movimento rápido. Porque quando eu piso e paro, ele engole minha perna e aí já tá um pouco, eu tô com o passo atrás. Então quando você tira daqui, pisa e já vai chutando. Ele vai colocar essa mão no chão. Agora eu vou fazer esse movimento, ó. Eu vou girar o meu quadril pra cá. Eu vou colocar essa mão dele atrás aqui do meu joelho. E quando ele tentar retornar pra minha frente, eu vou desequilibrar ele todo pro lado. Agora eu vou subir colocando a minha cabeça no chão, subindo o meu quadril. Já subo nessa posição aqui de meia guarda, controlando o braço e pressionando o pescoço dele. Vamos fazer mais uma vez? É uma raspagem mais fácil aqui que você pode fazer, ó. Então, tô aqui na guarda-aranha, estourei a pegada, fiz a gola e mando. Chutei ele pra trás, jogo o braço dele aqui atrás do meu joelho. Quando ele voltar, eu direciono ele todo pro lado, escondo a perna. Eu não gosto de subir aqui, certo? Porque geralmente ele consegue me colocar na guarda one leg e aí ele vai me raspar de novo. Vai ficar um pouco ruim. Então, eu sempre, nesse momento aqui, ó, eu escondo e eu subo melhor posicionado. Então, essa aí seria uma raspagem bem simples aqui, bem eficiente. Uma segunda posição partindo aqui do mesmo princípio. Eu tô aqui com o pé no bíceps, eu vou agora chutar o vinho pra trás. Só que eu não tô querendo mais direcionar ele pro lado. Eu vou esperar o vinho voltar pra minha frente. E agora eu vou pegar esse momento, ó. Então, eu chuto. Na hora que ele voltar, eu trago ele pra cima e faço o balão. Faço o rolamento. Já chego aqui ou na montada ou ele vai pegar o meu pé aqui e eu vou cair na meia quase montada. Vou fazer de novo, mais devagar aqui, só pra galera entender. Então, ó. Tô aqui. Chutei, sento. Vou aproveitar o momento dele voltando. Ó, puxa a cabeça dele pra baixo e joga ele pra cima, ó. Não importa onde a mão dele esteja. Aqui, ou você pode fazer até aqui também, ó. Puxa a cabeça e levanta a perna, ó. Levantou a perna, levantou a perna. Conecta com ele e já se arruma aqui pra terminar a raspagem. Beleza? Só mais uma posição pra finalizar aqui, pra gente não alongar demais. Seguindo a mesma linha ainda do movimento, galera. Tô aqui. Eu chutei o vinho pra trás. E vamos imaginar agora que ele não voltou. Ele continuou lá. Então, se ele continuou lá, eu não consigo jogar pra cá, nem consigo jogar ele pra cima. O que é que eu faço? Eu vou atravessar o meu gancho, ó. Vira um pouquinho pra cá, viu? Se ele tá aqui, eu vou fazer isso, ó. Coloco o meu peso todo no meu ombro e eu vou atravessar o gancho. E agora eu faço um X, ó. Um X aqui na perna dele. Pronto. Aqui ele tá muito mal porque eu prendi as duas pernas dele. E aí eu posso ou raspar pra cá, ou eu posso vir dominar esse braço. Pra escolher o lado que eu quero raspar. Ou pra cá, ou pra cá, ó. Raspei. Subo bem, controlando os braços dele. Ou então, daqui eu raspei ele pra cá. E subo daquela mesma maneira lá, caindo na minha guarda, chegando bem aqui na passagem. Beleza? Existem outras, galera. Lógico, outras formas aí de raspar. Mas eu trouxe essas três aí pra vocês, bem simples. Beleza? Agora pra finalizar o vídeo, eu vou mostrar duas finalizações aqui, bem simples, tá? O amoplata e o triângulo. Então, a diferença aqui das posições de raspagem pra de finalização é o pé. Então, quando eu sempre quero uma situação mais agressiva, mas pra finalizar, eu faço a troca do meu gancho dela arriba pra o pé no quadril. Porque aqui eu tenho certeza que o Ving não vai conectar o joelho com o cotovelo. Então, eu vou afastar, ó, o quadril dele do cotovelo. E aqui ele vai ter essa exposição do braço. Pronto. É tudo que eu preciso. Então, eu tô aqui lutando com o Ving, chutando. Tá, voltou. Pisei no quadril, ó, afastei. Pronto. A gente vai subir o quadril, o mais alto que você puder. E agora esse pé que tá em cima do bíceps, ele vai subir e vai fazer essa mordida aqui no triângulo. Fechei o triângulo. Continua com essa mão na gola pra ajudar na quebrada da postura dele. Joga o braço pro lado. E agora você vem pra finalização de triângulo. Certo? Ainda na mesma ideia aqui, de desequilíbrio, tal. Pisei no quadril, afastei o braço dele do quadril, subi. Eu tenho a opção também de fazer um soco na mão dele pra frente. Ó, então eu vou já dobrar o braço dele desde o início. Passo a perna, fecho o triângulo. Certo? Aqui eu não tenho pressa pra soltar essa gola dele. Tá? Eu continuo na gola e geralmente eu solto o braço pra vir na faixa. Controla ele aqui, porque ele ainda tá em pé. Às vezes a galera me pergunta aqui, ah, mas se o cara quiser pular pro outro lado. Tá? Vai lá, vim. Pula pro outro lado. Aqui eu consigo, ó, com o meu joelho, raspar ele, ó. E essa gola, porque eu fico muito perto dele. Tá? Então, volta aí. A minha... Volta por aqui. A minha sugestão aqui, quando vocês encaixarem o homoplata, É, travar na faixa. E começar, ó, tentar sentar o cara. Sentou ele. Aí você solta. E aqui, faz a passagem da perna pro lado. E o movimento do homoplata. Beleza? Então, galera, é isso. É... Trouxe aí pra vocês uma aula bem completa, né? De gola e manga. Começamos com as entradas. Depois fizemos aí uns conceitos importantes. Raspagens. E agora pra finalizar as finalizações. Beleza? Espero que gostem. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Deixa o like aí nesse vídeo. Também se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito. Beleza? Fica ligado aí nos próximos conteúdos. Tamo junto. Valeu, Vini. Obrigado. Obrigado.